Quando eu cheguei à cidade de São Paulo, vindo de Bauru, no final dos anos 60, no início dos anos 60, em verdade, faltavam táxis na cidade de São Paulo. Eu me lembro de muitos natais onde a maior parte das compras era feita no Centrão Velho, numa loja de departamento chamada MAP, as pessoas iam fazer suas compras lá. Então, na semana, véspera de Natal, era muito comum você ver cenas absolutamente absurdas, de quatro, cinco ou seis pessoas cheias de pacote disputando o mesmo táxi. E não era incomum as pessoas se esbofetearem, um agredindo a outra, porque não existia táxi. O tempo, isso foi sendo resolvido, foi sendo atenuado. O número de táxis na cidade de São Paulo foi aumentando, as pessoas foram comprando o carro, a condução foi aumentando, as linhas de ônibus foram aumentando, e as pessoas deixaram de utilizar o táxi com a mesma intensidade que utilizavam lá atrás. Depois de 30, 40 anos, as pessoas e as empresas estão redescobrindo o táxi. Com o adensamento da cidade, com o número de carros absurdo que tem nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo, tá cada vez mais difícil você respeitar o horário, né? Você sai do lugar que você tá e ir pra outro lugar, você normalmente sabe que normalmente você leva de 15 a 20 minutos, mas não é incomum você levar meia hora, uma hora, eventualmente você nem conseguir chegar, ficar no meio do caminho. Com a instalação dos corredores nas principais ruas da cidade, muitas empresas e muitas pessoas foram descobrindo o táxi e começaram a utilizar o táxi como mecanismo básico e essencial pra você chegar nos lugares, né? O que as pessoas não sabiam e não sabem, muitas não sabem, que hoje o táxi, de longe, é o mecanismo de transporte mais barato que existe dentro da cidade de São Paulo, tirando o transporte coletivo, né? Recentemente, o Jornal da Tarde foi atrás disso e fez, inclusive, um cálculo pra mostrar pras pessoas que elas vão ter a menor consciência de quanto custa pra elas terem um automóvel, né? Eu vou ler pra vocês aqui o cálculo que o Jornal da Tarde fez, né? O Jornal da Tarde tomou como base, né? Um carro zero quilômetro no valor de 25 mil reais, né? Segundo o Jornal da Tarde, você paga 25 mil reais e recebe o carro quando ele sai da revendedora, da autorizada. No final do primeiro ano, esse carro, por depreciação, ele já vale 4 mil reais a menos, ou seja, ele vale aproximadamente 21 mil reais. Dependendo do que se utiliza esse automóvel na cidade de São Paulo, você vai gastar, vai acabar gastando, né? Por ano, no seu automóvel, 3,5 mil reais de combustível. O seguro vai custar 2,4 mil reais, né? E se você tivesse, pegou esse dinheiro, 25 mil que você colocou no carro e tivesse investido numa caderneta de poupança, ou num fundo de investimento, ou numa renda fixa, você teria um rendimento de 1,7 mil reais, né? Mais ainda o IPVA que você vai ter que pagar de 1,5 mil reais. E como você vai ter que deixar esse carro estacionado pra você fazer as suas atividades, você vai acabar gastando no ano mais 1,2 mil reais, né? Mais uma manutenção, se não der nenhum trabalho, de 350 reais, mais 180 de limpeza, conclusão, você vai pagar 25 mil reais e no primeiro ano, esse carro vai custar pra você 14.680 reais. Ou seja, aproximadamente 60% do que você pagou pelo automóvel. Com esse dinheiro, você consegue andar de táxi, ir pra todos os lugares que você quiser, né? E, principalmente, você consegue respeitar os horários se você estiver indo pra lugares que se inserem dentro das rotas dos grandes corredores que existem hoje dentro da cidade de São Paulo. Ou seja, se lá... Só que, a partir daí, muitas empresas e muitas pessoas estão descobrindo isso e a gente ainda não chega a ver aquelas cenas que eu vi nos anos 60, início dos anos 70 nessa cidade, quando as pessoas praticamente se tapeavam pra conseguir pegar um táxi, né? Mas a gente não tá muito distante disso, né? Se as pessoas continuarem migrando, como estão migrando, com a velocidade que estão migrando, né? E optarem por táxi, rapidamente a gente vai, de novo, viver situações constrangedoras como essa, né? Ou seja, pela crise, pelo adensamento das cidades, né? E pelas dificuldades do trânsito, as pessoas estão redescobrindo o velho e bom táxi.